Deixa eu te perguntar uma coisa É isso, não, se você quer fazer concurso da polícia, véi Vai por diversão, pra ganhar dinheiro não vai não Que você vai se fuder, você vai ter que comprar o seu gás Sua lanterna, a porra toda Você vai receber a lanterna que preste? Pois é, a maioria das coisas e roupa Porreta, roupa que eles dão, bota, tudo Agora eu recebi Bota de qual? Eu recebi uma guartelar Mentira, véi, eu nunca recebi guartelar não A polícia penal aqui tá moralizada Tá moralizada, entrou dinheiro, não é isso? Em 2014 a gente recebeu uma bota de pedreiro Nada contra o trabalho dos pedreiros Mas não é adequado pro seu trabalho Exatamente, mas não é bota pra polícia penal Entendeu? Mas isso é questão de gestão, né, véi Enfim, infelizmente, isso é verdade É porque agora, pela primeira vez, a gente tem como gestor Nosso, um policial penal Um cara moralizado, exatamente Um policial penal de carreira Que eles sabem que ele tá lá na posição Rapaz, isso é uma das coisas mais absurdas que tem Isso é uma das coisas mais absurdas que tem Eles vão botar general, juiz, como secretário de segurança Isso aí, o Werner, foi uma moralização pra gente Rapaz, um cara que não é policial Como é que o cara não é secretário de segurança? Hein? O cara não tem nenhum contato com o negócio Foi o que a gente tava conversando antes aqui Os anos em Roma O ano na moeda não tinha ano Era o ano dos cônsules De tão importante que era o curso sonoro A carreira jurídica O ideal não era que todas as carreiras fossem independente É que a carreira jurídica fosse hierárquica, né? Que o cara entrasse como defensor Depois fosse delegado Depois fosse promotor Depois fosse juiz A maioria dos juízes tem experiência em lidar com vagabundo? Tem experiência em fazer um inquérito? Fazer investigação? O amor dos delegados foram advogados Ele vê o advogado como um adversário Ele tem empatia como um cara que poderia ser ele naquela situação ali O delegado normalmente vê o advogado como Como um antagonista dele, né? Isso aí se resolveria com a carreira hierárquica, jurídica O curso sonoro era assim em Roma Mas no Brasil todo mundo tem que ser estrela Todo mundo tem que ser doutor Todo mundo tem que ter minha hierarquia, não é isso? Você falou sobre sua situação do Pitbull Então é uma pergunta interessante Na sua atuação como perito criminal Como se você já passou por uma situação cavernosa Alguma situação... De ter que matar cachorro? Não necessariamente Uma situação... Tiago contou uma história aqui lá em Porto Seguro Que ele tava fazendo uma perícia e o pau quebrou Teve tiroteio, não sei o que e tal Já passou por alguma situação assim que você sentiu... Chegou a sentir ali que você tava correndo risco, alguma coisa do tipo? Na atuação como perito criminal? Rapaz, já, velho Já alvejaram viatura comigo em Valença A gente já teve sob fogo com Polícia Federal e Ibama Em vários lugares no oeste da Bahia E de um pau com meio, achar que vai morrer Já aconteceu várias vezes Agora, pra mim, o me estresse maior Não é eu achar que alguém pode me dar um tiro O problema maior, quando eu trabalhava em acidente de veículo Era situações terríveis, pô O negócio de tirar bebê de para-brisa, bicho Tirar bebê de para-brisa antes de desistir cadê Você preferia tirar o bebê vivo ou morto do para-brisa? Eu preferia nem estar nessa situação Pois é, e você chegar lá Eu já peguei aqui na Garibaldi Família inteira na ferragem Um vendo o outro morrer Um guri gritando a mãe, o pai Um morrendo quem? Que vai você ver um morrendo Outro morrendo, outro morrendo, não é isso? O cara do Sambu vai tirar alguém de ferragem? Hoje em dia tem um bombeiro moralizado aqui Mas quando eu entrei na polícia 17 anos atrás, meu irmão Ia demorar horas, não é isso? Pra chegar o cara pra cortar o negócio Já morreu todo mundo, né? Rapaz, é isso A maioria das pessoas não entende Que a gente reclama de algumas coisas de infraestrutura Quando eu entrei na polícia Eu não tinha condicionado em viatura, não, rapaz Era um Fiesta, velho E acabou, não é isso? O Tenente Paixão falou isso aqui O que? O Tenente Paixão falou exatamente isso aí Rapaz, você não entende, velho Do que era a polícia 15 anos Não tinha condicionado Era um Fiesta, meu irmão Era desgraça O carro tava quebrado a maior parte do tempo, não é isso? Não tinha condicionado Barreiras, um calor desgraçado Rapaz, essas viaturas O que a gente tem de condição hoje Rapaz, parece que você tá em outro mundo, né? Em relação ao que era 15, 20 anos atrás, né? Em outros aspectos, o negócio piorou Porque há 15, 20 anos atrás Não tinha o nível de militância e aparelhamento Que tem hoje, não é isso? De efeminação, não é? Quando você entrou, seu salário hoje É maior do que quando você entrou? Ou é a mesma coisa? Em quê? Em ouro? Em ouro ou em papel, não é isso? Não, em dinheiro Em real Nem existia bitcoin É verdade Em real Você pode fazer um cálculo retroativo aí É isso, em ouro eu acho que é menos, velho Em ouro eu acho que é menos É, porque inclusive os descontos eram muito menores, né? Os descontos explodiram de previdência 14% Ah, porra, bicho Mais 27,5% do imposto Não, e o cara que entra agora Só paga sob o limite de INSS, não é isso? É Hein? Eu tô na classe 2 O cara que entra agora na classe 3 Recebe um líquido mal do que o meu É O cara vai mudar de regime Depois de pagar 17 anos De 15, 16% do salário? Hein? Não vale mais a pena Você tá condenado a receber Menos que todo mundo O resto da vida, não é isso? E daqui a 20 anos Daqui a 20 anos Você acha que essa galera vai aposentar? Tem mais gente da nossa geração Do que desses meninos aí Quem é que vai pagar a nossa aposentadoria? Ninguém Aumentar a alíquota Da imposto Mas a alíquota de como Se vai ter mais velho do que jovem O cara vai pagar 200%? Pra você receber o mesmo salário do cara da ativa O cara da ativa tinha que pagar 60% de Mais, né? Porque o cara do final já chegou no topo da carreira, né? O cara vai pagar 70% de previdência? Pra pagar sua previdência? É por isso que você afirma que tem menos de 40 anos é pra ir embora? Rapaz É um dos fatores? Depende Se você for filho lá do cara do STJ Como meu nome O cara que tava com relógio de 2 milhões de reais Não é isso? Você pode ficar aqui Se você é filho de juiz, não é isso? A gente tava conversando aqui Seu pai tem condição financeira de botar você na peixada Se você tiver peixada, vale a pena ficar Não vale não? Se você for filho de um milionário Você tem motivo pra sair do Brasil? É, agora se você Pende Aí se o cara vai bancar você Botar você pra fazer concurso Vai que aparece um Che Guevara aí Da atualidade aí Querendo aplicar Não, mas se você é filho de rico Você vai ter facilidade de sair também, não é isso? Isso aí fugido, né? É Pô, pra pessoa que tem dinheiro As coisas são mais fáceis Geralmente a pessoa que tem dinheiro Não tem renda fora? Tem Tem que ter, né? O investidor avisa ele, né? O Bolsonaro não tinha conta no BB Américas Que o PT mandou cortar? Você acha que ele não tem conta nos Estados Unidos? Você acha que ele não tem imóvel nos Estados Unidos? É Eu fico de coração, velho Fico imaginando Como você com tanto Bitcoin E você fica falando Pô, saia Mas você Não, os antigões não tem jeito Os antigões não tem jeito O cara que tá Eu já tô mais perto de aposentar do que do início Sim, com certeza É isso Eu já tô num ponto que o benefício marginal é muito pequeno, não é isso? Inclusive, existe faculdade legal Se me for permitido Se a administração permitir minha licença não remunerada Eu posso ficar seis anos Inclusive tentando empreender Fazendo qualquer coisa no exterior, não é isso? E o Bitcoin pode deixar de existir também Não pode ou não? Você acha essa possibilidade? Pode, pode Inclusive o ouro pode deixar de ter valor Não pode aparecer uma Uma fonte gigantesca Não, apareceu um buraco aí com um monte de ouro Não pode ou não? Acabou Não pode aparecer ou não? Pode Qualquer coisa pode acontecer A energia elétrica pode deixar de existir, não é isso? Não pode acontecer um Uma anomalia magnética Que inviabiliza a transmissão de energia Qual é a segurança do Bitcoin? A gente voltar pra época medieval aí Tecnológica A gente pode voltar, não é isso? Qual é a segurança do Bitcoin? Segurança do Bitcoin como? Você falou aí que tem a quantidade de Bitcoin E tá, que tá investido, beleza Mas que ninguém tem acesso, né? É Se você... Nem eu não tenho acesso Eu aqui não tenho como acessar Eu terei aqui dois imóveis diferentes Porque partes das palavras estão em vários imóveis Tipo assim, se o cara me dominar em minha casa Eu não tenho como dar um centavo, cara Puxa Que conversa é essa, rapaz? É Tem partes da CID em vários imóveis E tem uma parte Mesmo que o cara invada os imóveis Sem a mim Também não pega Porque eu tenho a parte da Paz Frese também Tem uma senha que tá em minha cabeça E tem pedaços de palavras Estão em lugares diferentes É Peraí Não entendi nada Você pra acessar o dinheiro do Bitcoin Você pra acessar o Bitcoin É É Pequena a quantidade de mixaria Eu tenho um celular Como você abrir conta na BIPA Não sei o que Ah, você consegue fracionar ali Isso, é Agora, o dinheiro pesado mesmo Você vai deixar no Acode Wallet Que você não vai deixar todas as palavras Num lugar de um E além das palavras Você vai botar uma senha em cima Um Paz Frese É É um negócio É a propriedade Do mesmo jeito que Jesus Quando Jesus veio à Terra E perguntaram a ele se ele veio revogar A lei de Moisés Ele disse que não veio revogar a lei Ele veio fazer a lei ser mais perfeita Do que ela já foi Não é isso? É melhor você cortar uma aliança de pele Do seu pênis Ou batismo? É nem comparação É isso Não foi a lei ou não? Não era o anel de pele do pênis antigamente? Não é isso ou não? Os muçulmanos e os judeus ainda acham que é Ainda continuam cortando Não é isso? Inclusive reduz a doença venérea Tudo que é bem diênico O pessoal que tem Como é o nome Que solta rápido Como é a ejaculação precoce Eles dizem que é um dos tratamentos Não é? Não é? Mistro os assuntos Até falando de dinheiro Sim, mas é isso Do mesmo jeito que Jesus veio Fazer com que a lei seja mais perfeita O Bitcoin tornou a propriedade mais perfeita Do que ela já foi Quer dizer, se o cara te sequestrar É porque eu tava com esse plano aqui agora Eu tava com o plano aqui agora Eu não sei Eu tô disposto a morrer Guardar o trabalho da porra Inclusive sequestraram vários Bitcoiners Aqui no Brasil já Rapaz, inclusive teve um cara Todo mundo morreu Inclusive teve um cara Procure o caso do Rossello Lopes Morreram umas 30 pessoas, velho Porra, morreu gente com uma porra A galera gasta dinheiro pra matar a galera Virou O pessoal começou a dar premium Uma coisa que eu queria entender Porque morreu gente que não tinha nada a ver, velho Começaram a recuperar Todo mundo da família do cara E morreu todo mundo envolvido Mais uma coisa que eu queria entender Do Bitcoin Uma moeda Mas eu acho que Desculpa interromper Mas eu acredito que dentro de Menos de 10 anos Com os mercados de apostas Decentralizadas de morte Qualquer pessoa disposta a matar Vai ser bem mais lucrativo O cara matar pra smart contra Do que pra qualquer organização criminosa Daqui a alguns anos Vai ser possível Mas você acha que essa coisa Vai sair dos Estados Unidos E vir pra cá? Aposta de morte? Sim Aposta de morte? Sim, do jeito que você falou Vai ser mundial Aposta de morte vai ser um smart contra Vai estar na internet Qualquer pessoa que você Considere um desafeto Você vai poder pingar dinheiro Na cabeça do cara Se você tivesse 50 mil dólares Na sua cabeça Você ia sair na rua Dando sopa No pôr da barra? Não Era capaz 200 mil dólares Você continuava trabalhando Onde você trabalha? 200 mil dólares? Na sua cabeça Quem matar Ganha 200 mil dólares Quem adivinhar O dia que você morre Você continuava trabalhando Onde você trabalha? É Você já Largar seu emprego Sumir, não é isso? Hein? E a legalidade disso? É isso Mas é isso É outra coisa É porque na verdade Como é que essa porra De aposta de morte É porque A questão não é Porque eu ganho dinheiro Porque você adivinhou O dia que o cara morre É legal Quem vai ganhar o dinheiro? É o cara que tá Com a morte Que adivinhou o dia É quem adivinhou o dia Se você apostar lá E se matar Se você apostar E se matar Você fica com o dinheiro Ah massa Se você adivinhar o dia Tem que apostar O dia certo Fica com o dinheiro Seguro de vida legal Seguro de vida É aposta de morte É verdade Seguro de vida Ser de político Nos Estados Unidos É legal Porque tem empresas Inclusive que depende Do político Continuar vivo Não é isso? É isso Eu acredito que a legalidade Disso não importa Porque isso vai ser Um smart contra Que não vai ser Pessoas fazendo Vai ser uma plataforma Na internet Que vai estar rodando Que ninguém vai saber Quem é que tá por detrás Não é isso? E apostar Apostar nisso Vai ser anônimo Pseudo anônimo As pessoas não vão se importar Com a legalidade disso não Isso vai ser considerado ilegal Eu acho que isso vai ser Amplamente considerado ilegal Mas vai acontecer Inclusive eu acredito Que o tráfico de drogas Vai deixar de ser violento Nessa década também Com drone Com drone E com esses aplicativos Tipo Session Simple X É fácil hoje em dia O cara vender droga Através do aplicativo E entregar Que o comprador Não saiba que é um vendedor? Ah sim, tem A maior parte do dinheiro É o custo da boca Você manter a boca funcionando É advogado É polícia É guiso É político É juiz É não sei o que lá Não é isso? A segurança da boca Custa um dinheiro absurdo O cara consegue vender Por menos na metade do preço A droga Sem usar violência Agora a diferença É que esse novo tráfico Vai ser mais parecido Com o jogo do bicho Você já viu o jogo do bicho Matar um cliente? Porque não paga É só a vista Não é isso? O novo tráfico O novo tráfico Vai ser só a vista Inclusive vai acabar Com o velho tráfico Só vai comprar a prazo O dobro do preço Que não tiver o dinheiro Os clientes ruins Não é isso? Obrigado.